Após reunião em plenário, os deputados da casa definiram os membros da Comissão de Acompanhamento e Controle da Execução Orçamentária e para a CCJ, a deputada Poliana Dutra para a presidência e como vice-presidente, o deputado Ricardo Barbosa. É um desafio que se renova a cada dia. Eu estou chegando agora na casa, mas gosto de estudar e estou pronta para o desafio. Eu faço parte dessa nova geração de políticos que quer ver a Paraíba crescendo. A CIDADE NO BRASIL